O que é o modelo de preenchimento desse espaço entre a universidade e os centros? Centros de inovação e laboratórios de P&D por empresas startup, por empresas spin-off. O que é uma spin-off? É uma empresa com base tecnológica, uma empresa de alguém que é um empreendedor tecnológico. Em algum momento tem um empreendedor tecnológico aí. Porque muitas vezes existe uma distância muito grande entre o que se faz na universidade e mesmo o que se tenta fazer na vanguarda dos laboratórios e dos centros de inovação das grandes empresas. Esse espaço que pode ser ocupado por essas startups de alta tecnologia, ele depende muito de pessoas que consigam interpretar e falar a linguagem da universidade, traduzir isso para uma linguagem e uma interpretação que os próprios centros de inovação e laboratórios de pesquisa conseguem absorver para daí, então, ocorrer o desenvolvimento dos produtos. Nós não estamos falando de mercado, o mercado está aqui mais ou menos, ainda está bem longe. Então, é nesse modelo que a CERT se encaixou. A CERT entendeu que poderia fazer algo desse tipo. E é óbvio que para isso, tem que começar a estudar um pouco, tem que começar a entender um pouco de algumas questões fundamentais, dentre elas proteção intelectual, não vou discutir proteção intelectual aqui, mas só para a gente entender, talvez vocês saibam desses números muito melhor do que eu, se a gente pegar da metade da década de 80 até a metade dos anos 2000, você tem uma ascendência no número de patentes depositadas, que tem a ver com proteção intelectual, que infelizmente no Brasil não refletem nos produtos que estão no mercado. Você deposita patente, mas essa patente, por várias razões, ela não é licenciada ou ela não representa algo na prateleira em muitos casos. Não, esse aqui é mundo. Isso é mundo. Para o Brasil nós vamos, já vamos ter alguns dados aqui. Esses dados estão um pouquinho ultrapassados, de 2007, mas vamos lá. Depósito de patentes. Patentes, disparado, Estados Unidos. E olha só que interessante, mais ou menos metade das patentes que são depositadas no território norte-americano, é de não residentes, ou seja, pessoas ou empresas que não estão nos Estados Unidos, mas que querem proteger a sua tecnologia naquele mercado, porque pensam que aquele mercado é um mercado estratégico. Como esses números estão um pouco desatualizados, esse é um anuário de 2003 a 2007, com certeza a China aqui já está com números um pouco maiores. Depois a gente pode até tentar dar uma olhada. Mas dá uma olhada aqui interessante, a nossa posição aqui, esse gráfico continua, viu? A Índia, ela entra aqui logo depois da Rússia, tá? Vocês têm um número em absoluto aqui, ó. Pouco mais de 39 mil patentes aqui, quase 29 mil patentes. Nós estamos aqui, ó, Brasil. E dados só de 2006, tá? Desculpa, dados só até 2006. Dá uma olhada na proporção de patentes depositadas de não residentes. Além do fato de nós termos cerca de 20 vezes menos patentes depositadas no território brasileiro, a imensa maioria dessas patentes não são registradas por empresas ou por pessoas que estão no Brasil. São registradas pela GE, pela IBM, por qualquer outra empresa, pode ser grande, pequena, enfim, qualquer outro mercado, que quer proteger a sua tecnologia em âmbito global e incluir o mercado brasileiro, porque o mercado brasileiro é um mercado atrativo. Em 2007 era menos do que é hoje, mas já era um mercado atrativo. E por que a propriedade intelectual é importante? Ela é importante por duas razões. A primeira razão é que, quando a gente fala em desenvolvimento de produto, então a tecnologia já está pronta, a gente já consegue transferir, se for o caso de necessidade de se fazer um scale-up, esses parâmetros já estão levantados ou estão em levantamento. Porque todo produto, seja ele clássico ou de alta tecnologia, ele tem um ciclo de vida. Todo produto tem um ciclo de vida. Que obedece basicamente essa curva aqui, que é uma curva que foi traçada na década de 50 por um pesquisador chamado Moore, e depois também aplicou isso à alta tecnologia. O produto entra no mercado, aqui nós estamos falando de mercado, aqui nós estamos falando de, esse eixo aqui, ele está em cifras, ou seja, quanto que a empresa vende daquele produto. Ele entra no mercado, e então o perfil desses consumidores aqui, é completamente diferente do perfil desse consumidor aqui. E a empresa tem que saber disso, e tem que falar a linguagem daquele cara, porque senão não vende. Enfim, o produto entra no mercado, sofre uma fase de crescimento, chega num grau de maturidade, que é onde você tem uma fase estacionária, onde você tem o máximo de faturamento, e a tendência então é de declínio. O que as empresas fazem é, quando chega nesse estágio aqui, quando elas conseguem identificar, esse Delta T daqui para cá, ela entra com uma nova versão do produto. Esse é o iPhone 3, é o iPhone 3S, é o iPhone 4, é o iPhone 4S, e assim sucessivamente. E com certeza, a tecnologia, deve estar no iPhone X. O desenvolvimento do produto, deve estar no iPhone 7. Mas é preciso que isso ocorra, para garantir um fluxo de capital, para atrair os investidores, para fazer um negócio viável, e então gerar riqueza a partir daí. O problema é que quando você trabalha com um produto, com alta tecnologia, você tem o mesmo cenário inicial, que aqui são os inovadores, que são as pessoas que vão lá e compram. Vamos continuar com o exemplo do... Vamos dar um exemplo do iPad, por exemplo. Quem aqui nessa sala tem um iPad? Levanta a mão, só para a gente ter uma ideia. Dois. Você também tem, cara, levanta aí. Eu sei que você tem. Três pessoas. Vai. Nós estamos em quantos aqui? Trinta? 10%. Podemos fazer uma média assim? Ou seja, 10% das pessoas que estão nessa sala hoje, possuem um iPad. O meu iPad, eu comprei, depois que eu vi um amigo meu, que foi para os Estados Unidos e comprou um iPad. Eu não tinha a iniciativa de ir lá, me atirar e comprar aquela nova tecnologia. Então eu estou aqui. Eu estou talvez entre isso aqui e isso aqui. precisou que alguém fosse um inovador, fosse lá, falasse, cara, esse negócio é legal para caramba. Meu Deus do céu. Vou, ou a pessoa tem dinheiro, ou vou juntar meu dinheiro, sei lá, mas vou comprar esse negócio porque alguma coisa me seduziu, que são os inovadores. Depois, você tem as pessoas que são os visionários, que começam a propagar. Isso aqui que a gente está vendo, está vendo? Esse abismo é justamente essa estatística que a gente acabou de levantar aqui. Por que que nessa sala, com pessoas que eu deduzo que têm um poder econômico relativamente razoável para poder ter um iPad, pensando como Apple, eu estou pensando como gestor da Apple, por que que esse número é de 10% e não de 50%? Por causa disso aqui. Porque existe um abismo até essa tecnologia se tornar tão popular, mas tão popular que convença os pragmáticos. Que convença aquele cara que gosta de ver a coisa preta no branco. Pô, eu não preciso desse negócio, eu tenho um computador. Para quê? Para ficar vendo o negócio ficar girando? Não quero. O grande desafio de um produto com a tecnologia é superar esse vale e conseguir atingir os pragmáticos e então aí você entra numa fase que em inglês eles chamam de tornado, que é uma fase de crescimento exponencial e você vem aqui para o Main Street. Mas depois continua do mesmo jeito. Chegou aqui no final. E se você não tem uma propriedade intelectual muito bem estabelecida, a concorrência vai copiar o seu produto. Aqui são alguns casos descarados de cópia do seu produto. eu nem consigo ler que marca que é essa aqui. Mas é se a Adidas é a marca das três listrinhas, essa aqui é a Absids, que é de quatro listrinhas, Nairi, SMs. Esse caso aqui é um caso muito interessante, cara, que é o caso do iPhone. Vocês sabiam que a Apple não patenteou o iPhone no Brasil, né? O design do iPhone no Brasil, porque era uma patente da Gradiente e ela não conseguiu derrubar. Então se você for lá no Buscapé ou qualquer site de vendas, qualquer site de compra, você compra esse telefone aqui no Brasil. É legal, não tem nada de, não é pirata. Custa 300 reais, 350 reais. E é uma cópia descarada, inclusive do nome, é óbvio que é chinês, iPhone. Então quer dizer, a pergunta que se faz é será que para a Apple o mercado brasileiro é negligenciável? Provavelmente não. Foi um erro de estratégia de implementação desse tipo de política de patente no mundo. E a patente é da Gradiente, inclusive agora a Apple tem que pagar royalties para a Gradiente para cada iPhone vendido. Porque o desenho é da Gradiente e o governo brasileiro entendeu dessa forma e as entidades internacionais também. Posso ter falado alguma coisinha aqui que não seja exatamente nessa linha, mas a ideia é essa. Bem, então depois que a gente tinha um pouco de ideia de como transferir ou como fazer, o que fazer com essa tecnologia, como gerar um produto a partir disso, quando a gente descobriu que a gente tinha potencial e que a gente tinha perfil para fazer isso e quando a gente entendeu um pouco mais que era o empreendedorismo, talvez era o quarto choque por onde a gente começa. Nem abri uma empresa ainda. É lógico que tudo isso aqui, gente, a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Mas a gente tinha que saber por onde começar. E aí eu vou falar a minha experiência pessoal novamente, eu vou trazer para mim pessoa física. Então a primeira coisa que eu fiz foi falar com o meu orientador, meu grande amigo, Edinho, que me deu total apoio, falou, olha, o que você precisar de mim, eu estou aqui para te ajudar. Que foi a primeira coisa que a gente pensou. Então a primeira coisa que a gente precisa é convencer as pessoas que a gente pode fazer. Se as pessoas vão ajudar a gente direto ou indiretamente, a gente não sabe. E aí nesse cenário a gente percebeu que a primeira coisa que era importante para a gente empreender eram as pessoas. eram as pessoas que estavam ao nosso lado. Depois que a gente descobriu que era importante ter as pessoas ao nosso lado, nós fomos para o segundo item. Que a gente também descobriu que eram pessoas. Quando a gente foi tentar mapear, é lógico que isso não foi de uma maneira clássica. Isso a gente aprendeu ao longo do caminho. Muito tempo. As pessoas têm um papel fundamental. em um negócio. E aí a gente volta lá no primeiro slide, na frase do Zuperi, que se você simplesmente tiver pessoas ao seu lado que estão ali para fazer alguma coisa em troca de alguma coisa, talvez a coisa não dê certo. Você precisa despertar a paixão, é fazer com que aquelas pessoas sonhem junto com você o teu sonho. Em terceiro e quarto lugar, a gente também descobriu que eram pessoas. a proporção é essa mesmo, cara. E em quinto lugar, o que era? Arrisca? O que era em quinto lugar? O que você precisa em quinto lugar para você abrir um negócio? Não é tanta coisa. Identificar a oportunidade. A relação é quase essa, é quase de um para quatro. Se você tiver identificado a oportunidade, mas se você não tiver pessoas, pode ser, podem ser duas pessoas. Não estou dizendo número de pessoas. Eu estou dizendo pessoas empenhadas em sonhar o sonho com você, que tenham características de empreendedor, que vão lá, regaçam a manga e vamos embora. Ou investe outro talento dessas quatro pessoas? Não. Não necessariamente. Não precisa. O investidor está aqui. Depois a estratégia é ver o fomento. Por quê? se você conseguir convencer uma pessoa, um investidor, a te dar 100 milhões de dólares e se você não tiver pessoas para trabalhar, não enxergar uma boa oportunidade, não tiver boa estratégia, você gasta esse dinheiro e você nem vê onde ele foi. Pelo menos essa é a interpretação que a gente tem do negócio. Se a gente fosse atrás do dinheiro, aí seria difícil. Aí a gente não conseguiria. E aí então a primeira coisa que a gente foi procurar foi o apoio. E a gente teve nesse cara aqui um grande apoio. E aí eu tenho que confessar alguma coisa. Tem algumas outras pessoas aqui dentro e o professor Joaquim é uma delas. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o professor Joaquim, muito inseguro a respeito de poder abrir o meu próprio negócio. E ele foi um dos grandes incentivadores pessoais para mim, professor. Acho que eu nunca tive a oportunidade de lhe agradecer. Aqui eu faço os votos agora. Foi uma pessoa que no momento que eu estava completamente desconcertado, não sabia muito bem se era o caminho, ele falou, olha, eu acho que é o caminho. Vai em frente. Então nós tivemos apoio de pessoas, aqui obviamente que eu estou ilustrando na figura do Edinho, mas não só essa, outras. No nosso caso foi um pouco diferente. Embora o fomento na nossa opinião está lá por último lugar, como existia o mecanismo do PIP, da FAPESP, como a gente queria fazer o empreendedorismo tecnológico, a gente e obviamente que isso aqui demora, hoje demora menos, mas na época demorava bastante, então a gente falou, não, temos que disparar primeiro isso aqui e correr atrás das outras coisas. Isso antes de ter empresa, antes de ter nome, antes de ter logotipo, antes de saber qualquer coisa. Então disparamos o fomento, mas na prática o fomento só foi desembolsado lá pela sétima ordem.